O som não é controlado pelo oscilador circadiano e homeostático. O oscilador circadiano é determinado por sexo, idade e características genéticas. Já o oscilador homeostático é alterado principalmente pela luz e pela pressão ou organização social. Como é que é isso? Ao contrário dos nossos ancestrais humanos, que eram expostos à luz solar intensa durante o dia e viviam na escuridão quase completa após o pôr do sol, os indivíduos modernos estão constantemente expostos à iluminação artificial da manhã até a noite. Essa exposição à iluminação artificial a qualquer momento parece diminuir o sincronizador por luz, que com a luz artificial noturna atrasaria a fase circadiana. Além disso, os sincronizadores que não têm relação com a luz, como a pressão social, representada, por exemplo, pelo despertador, também induzem ao débito de sono. A dívida de sono ao longo da semana pode ser apenas parcialmente recuperada no fim de semana. Bem, para alguns trabalhadores, dormir de acordo com seus ritmos circadianos é um desafio. O chamado jet lag social refere-se à incompatibilidade entre o ritmo circadiano intrínseco e o tempo social. Quando a gente fala de tempo social, a gente fala de horários de turno de trabalho ou um horário de sono precoce durante a semana e um horário de sono tardio nos finais de semana. Essa discrepância pode resultar em um desalinhamento circadiano, o que pode ser um fator de risco para sintomas depressivos. Essa hipótese pode ser inferida a partir de estudos anteriores que demonstraram que pacientes com depressão apresentam temperatura corporal central mais alta, maior concentração de cortisol e menor secreção de melatonina. No entanto, resultados anteriores de estudos baseados em humanos sobre a associação entre jet lag social e sintomas depressivos foram inconsistentes. Alguns desses estudos foram realizados em apenas um pequeno número de participantes ou em grupos ocupacionais específicos. Isso justificou a realização de uma pesquisa recentemente publicada no Journal of Affective Disorders. Este estudo teve como objetivo investigar a correlação entre jet lag social e sintomas depressivos em uma amostra representativa da população trabalhadora em geral na Coreia. Veja os detalhes a seguir. Este estudo incluiu 5.447 trabalhadores coreanos e o jet lag social foi calculado como a diferença entre o ponto médio do horário de sono durante os dias de trabalho e o ponto médio de horário observado nos dias livres, finais de semana e feriados. Os sintomas depressivos foram avaliados por meio do questionário de saúde do paciente, o PHQ-9. Bem, a proporção de participantes que tiveram mais de duas horas de jet lag social foi de 10,26%. Os sintomas depressivos aumentaram à medida que o jet lag social aumentou. A análise de regressão logística múltipla mostrou que o odds ratio ajustado para 1 a 2 horas de jet lag social foi de 1,35%. Quando o jet lag era maior que 2 horas, o OR foi de 1,85%. Embora seja apenas um estudo de desenho transversal e as medições tenham sido baseadas em escalas autorrelatadas, esses dados são indicativos de que o jet lag social e os sintomas depressivos estão de alguma forma relacionados.